Música Signo de touro, orixá regente Oxóssi, elemento é a terra e o planeta é Vênus. O orixá que comanda a cabeça do povo de touro é Oxóssi e Oxum. No primeiro decanato é Oxóssi, no segundo decanato é Ibege e no terceiro decanato é Omolu, corresponde a orixá Oxóssi. Os taurinos têm características similares aos filhos dos deuses da mata Oxóssi. Simpáticos, acolhedores, os nativos de touro são pacientes, amorosos e autoconfiantes. Assim como os filhos de Oxóssi são tolerantes e calmos, mas também são obstinados e não deixam de perseguir os seus objetivos. Por ser muito sociáveis, você costuma ter muitos amigos, mas é ciumento e possessivo. O que mais deseja na vida é equilíbrio e harmonia. O orixá Oxóssi também rege virgem, capricórnio e aquário. É o protetor das matas, tem o espírito matemático e o humor estável de um virginiano. Mas é também bastante sério e responsável, coisa dos capricornianos. E apresenta ainda todo o exotismo e a originalidade de aquário. Corresponde a Saturno e Mercúrio. É associado a São Jorge e a São Sebastião. Corresponde a Saturno e Mercúrio.